Caros gondomarenses, o meu nome é Pedro Carvalho e sou Presidente do CDS de Gondomar desde fevereiro de 2019 e simultaneamente Deputado Municipal em regime de substituição. Este ano, infelizmente, faço-vos esta declaração em substituição do líder da bancada municipal do CDS, Dr. Pedro Libera, que infelizmente encontra-se em sua casa doente a recuperar da infecção provocada pela Covid-19 e em luto pelo falecimento do seu pai, que infelizmente perdeu a batalha da vida às mãos deste vírus que todos enfrentamos. Dirijo-me a todos os gondomarenses em segurança na minha residência, cumprindo com o confinamento obrigatório imposto pelo Governo, fruto do estado de emergência a que todos os portugueses também estão sujeitos, o qual tenho cumprido escrupulosamente enquanto cidadão e também na qualidade de cuidador da minha mãe, que à semelhança de muitos outros gondomarenses é uma doente de risco, fruto da sua idade e também por padecer há vários anos de uma doença neurodegenerativa, o Parkinson. Quero começar por frisar que não irei utilizar este tempo de antena deste vídeo para fazer qualquer tipo de propaganda, seja sobre as celebrações do 25 de Abril, seja sobre qualquer outra questão de política local, nem tampouco retirar qualquer tipo de dividendos políticos e assumo pessoalmente e com toda a liberdade esta minha decisão. Numa altura em que todos enfrentámos uma pandemia gravíssima para a saúde pública, quando temos centenas de gondomarenses doentes e vários internados em estado grave nos hospitais a lutar para sobreviver, quando temos famílias inteiras enlutadas por terem perdido os seus entrequeridos vitimados por este vírus, quando sei que temos famílias a enfrentar dificuldades fruto do desemprego provocado pelo encerramento de empresas, quando conheço casos de pequenos e micro empresários gondomarenses que me relatam muita apreensão sobre a reabertura ou não das suas pequenas empresas ou dos seus pequenos estabelecimentos, a minha única e exclusiva preocupação são de facto as pessoas, os gondomarenses. Da minha parte, enquanto presidente do CDS de Gondomar dou-vos a garantia e a minha palavra de honra que nas próximas assembleias municipais, assim que houver condições para este órgão reunir, o CDS de Gondomar irá apresentar um conjunto de propostas medidas de apoio às famílias e às empresas que possam minimizar o impacto provocado por esta crise, devendo, desde já, ressalvar que cabe ao Estado, através do Governo, adotar um conjunto de medidas que visem minimizar o impacto do coronavírus na economia. Gostaria, ainda, de aproveitar esta oportunidade para dar uma palavra de ânimo e de força a todos os meus conterrâneos que se encontram doentes em casa, fazendo botos para que recuperem rapidamente, aos que se encontram hospitalizados que possam regressar para breve junto das suas famílias e às famílias enlutadas apresentar os meus sinceros pêsames. Não posso esquecer ainda de deixar uma palavra de esperança e de coragem a todos os gondomarenses que perderam os seus empregos, bem como a todos os pequenos e micro empresários que lutam para manter os seus negócios. Somos um povo que, ao longo de séculos, tivemos sempre a capacidade de nos superar, de nos reinventar, de enfrentar várias crises, com sacrifícios, é certo, mas também com muito engenho, com muita capacidade de resiliência e sempre conseguimos dar a volta por cima. A crise económica ou social que iremos enfrentar não tem paralelo na história da humanidade, nem tampouco é comparável com a crise resultante da Segunda Guerra Mundial ou com a crise financeira de 2008 e 2009. Estaria a mentir-vos e a criar falsas ilusões? Não contarão comigo nem com o CDS Gondomar para ocultar a verdade aos gondomarenses. A política séria faz-se olhos nos olhos falando a verdade às pessoas, ainda que muitos continuem a entender que é mais vantajoso para os resultados eleitorais ludibriar, mentir, criar ilusões e falsas expectativas nas pessoas. Não contam comigo para esse peditório. Mas o nosso ADN, o ADN de agentes do Norte, dos gondomarenses, é o ADN de um povo humilde, honesto, trabalhador e com capacidade de iniciativa e de nunca virar a cara à luta. Soubemos enfrentar as crises anteriores e saímos sempre por cima. Desta vez não será diferente. Juntos voltaremos a conseguir superar mais esta batalha. Espero que esta pandemia e esta crise tenham servido para que nós, enquanto sociedade e enquanto país, saibamos ser mais solidários, mais justos, mais humanistas e menos egoístas. Este vírus é verdadeiramente democrático. não olhe às tratos sociais, não olhe às religiões, não olhe às etnias, não olhe às edades, não olhe às sexos, nem tampouco às ideologias políticas. A grande lição que retirei dele é que, na verdade, precisamos todos uns dos outros. Saibamos, por isso, de uma vez por todas, colocar de lado as diferenças e ignorar as coisas fúteis e estar todos unidos em prol de um objetivo comum. Porque a vida humana não tem preço e Portugal, enquanto nação, está acima de quaisquer outros interesses, incluindo os interesses politico-partidários. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Estadíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros da mesa, Estadíssimo Sr. Presidente da Cama e demais variadores, Estadíssimos Srs. Deputados e Deputadas da Assembleia Municipal, Estadíssimos técnicos e técnicas que possibilitaram-se a realização desta celebração solene, caros cidadãos e cidadãs. Nasci no Sistema Nacional de Saúde, estudei na Escola Pública e formei-me na Universidade Pública. E em 27 anos de vida, pela primeira vez, vivemos dias diferentes do habitual. A primeira pandemia da era da globalização bateu-nos à porta, mudando a nossa vida de um momento para o outro. Sabemos que, sem tratamento e sem vacina, a nossa melhor proteção é cuidarmos e sermos responsáveis uns pelos outros, através desse afastamento que nos deixa a todos e todas mais unidos. Essa solidariedade, nutrida de responsabilidade e aprofundada de maturidade, foram demonstradas pela larguíssima maioria da nossa população. Se hoje podemos dizer que estamos melhor do que comparativamente a outros países, isso deve-se a esse exemplo de solidariedade e fraternidade que o nosso povo deu e que nos deve orgulhar a todos. Ainda antes das regras de isolamento serem lei, já as pessoas cumpriam a sua parte. Todos e todas juntos começávamos a dar os primeiros passos que viriam a ser fundamentais para retardar o contágio da pandemia do Covid-19 e garantir a resposta necessária do Serviço Nacional de Saúde. O estado de emergência, que vigora nos dias de hoje, não se decretou contra as pessoas. Bem pelo contrário, permitiu garantir que o exemplo extraordinário do nosso povo fosse seguido por todos e todas. E é por isso que o estado que vivemos hoje não foi percebido como uma imposição, mas antes como uma proteção contra a pandemia. A nossa democracia não ficou suspensa. As tropas não tiveram de si para a rua e a onda securitária não teve eco. O nosso povo soube estar à altura destes acontecimentos difíceis e a Constituição da República Portuguesa provou ser completa. Uma das conquistas de abril, que foi o Serviço Nacional de Saúde, demonstrou neste momento difícil ser um pilar fundamental no qual todos e todas podemos confiar. Quando os privados encerraram estabelecimentos de saúde ou deixavam à porta quem não tinha seguro ou dinheiro, foi o Serviço Nacional de Saúde quem não nos falhou. A pandemia mostrou que promover, mais uma vez, a política selvagem de entregar ao mercado algo tão importante como os serviços de saúde é deixar as pessoas sem proteção e, perante o colapso que vimos nos serviços de saúde de outros países, sabemos como o nosso serviço de saúde é extraordinário e é por isso com orgulho que todos nós nos podemos apelidar dos filhos do SNS. Por isso, é justo também neste momento que o nosso agradecimento vá para cada um e cada uma dos seus profissionais, bem como todos e todas os garantiram serviços e bens essenciais que foram capazes de dar respostas às necessidades do país. Vocês foram e continuarão a ser os verdadeiros heróis. O Serviço Nacional de Saúde mostra-nos hoje como abril não é proclamação, é a realidade que faz a diferença nas nossas vidas. Mas é também neste exemplo que percebemos que muito está por fazer e que as lutas de abril urgem cada vez com mais urgência nos nossos dias. Numa altura onde se pedia consciência social, a elite económica mostrou mais uma vez o seu egoísmo e a sua ganância, lançando dezenas de milhares de trabalhadores no desemprego, com uma completa irresponsabilidade social. Veja-se o exemplo da Galp, que pretende distribuir mais de 300 milhões de euros aos acionistas, semanas depois de anunciar que pretende despedir dezenas de trabalhadores precários e temporários. Sabemos este que não é exemplo único nos milhões de empresas que negaram salários e direitos aos seus trabalhadores. E é por isso aí, no respeito da luta pelo trabalho com direitos, que tem falhado a resposta a esta crise. Ficando aquém da necessidade de proteger os mais vulneráveis, falhando na provisão dos expedimentos e na sustentabilidade das pequenas empresas, deixando que milhões de dividendos descapitalizem as empresas e a economia, acusizando assim ainda mais as igualdades sociais. Mas é também nas autarquias onde as respostas à crise social têm de ser fortes e combater os problemas estruturais que continuam a coexistir. As autarquias dispõem de meios e conhecimentos essenciais que foram e serão fundamentais para a resposta a esta crise. As autarquias são responsáveis por serviços públicos essenciais e de proximidade. Contam com trabalhadores e técnicos que conhecem bem o território e as populações e dispõem de meios e equipamentos, como por exemplo as cantinas, frotas de automóvel, pavilhões, escolas, programas de ação social, do Justiça Social+, e serviços de saúde que podem e devem ser direcionados para a resposta à crise que estamos a viver. A partir de agora, as políticas públicas, muito particularmente as políticas sociais, terão um significado importantíssimo sobre que representação de visão do mundo e projeto de sociedade queremos construir. Dito de outra forma, poderíamos dizer que, face a um país e as suas circunstâncias, diz-me que políticas sociais anseias e ditei que mundo queres e que visão de sociedade tens. As políticas sociais pretendem, em último lugar, concretizar um equilíbrio efetivo e legítimo entre interesses contraditórios de restribuição social, num contexto marcado por interesses contraditórios onde os níveis de consenso são continuamente negociados. Numa altura em que se adivinha que o futuro do Estado Social passará também e inevitavelmente pela política social, constitui-se o dever das freguesias e dos municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações. É envolvendo as pessoas e cuidando da sua participação nos projetos que temos para a cidade, partindo do enrasamento com política a acontecer pela mão de gente de verdade. Gente que habita as geografias de onde precisamos de estar, que podemos assim analisar a situação política concreta de cada lugar, identificar causas e prioridades, mapear realidades sociais e envolvendo assim atores locais na construção de políticas de coesão que une as pessoas e os seus territórios. Há 46 anos conseguimos vencer a ditadura, mostrando que a alternativa é a audácia de quem não se resina, de quem questiona, de quem não tem medo de existir. O medo e a esperança neste momento não só se confundem, como se combatem. E não há destino para quem fica a meio do caminho, a atrapalhar o futuro. Na estreita escolha do mal menor, a imagem disputada de democracia. É por isso que neste momento sensível não podemos baixar a guarda na defesa de uma democracia completa, com uma economia soberana e social que reclame para si a livre decisão sobre o que é de todos, do trabalho aos bens comuns. Abril não pode ser vazio, precisa de conteúdo, tem de ser esperança. Por isso, se existe algo que Abril nos ensinou, é que vale sempre a pena mudar de vida. Recordando o excerto de uma canção composta em 2007 por José Mário Branco, que nos deixou muito recentemente, uma música que se intitula Mudar de Vida. E por isso gostava de aproveitar este momento para julgar um pequeno excerto, pois eu creio que ele traduz muito bem a essência de uma herança que Abril nos deixou. Nos anos 20 do século do mesmo nome, para deter o flagelo social da sífilis, que dizia povos e exércitos, o biólogo alemão Erlich fechou-se no laboratório. Tentou uma experiência e falhou. Tentou duas e falhou novamente. Três, quatro, cinco, seis, falhou sempre. Até que conseguiu um tratamento. Chamou-se tratamento Erlich 606. Mas ainda não conseguia curar a doença sem tratar do doente. Então Erlich continuou. Mais uma, e outra, e outra. A cura, finalmente conseguida, chamou-se Erlich 914. Por isso, questionamos. Quantas vezes já tentávamos nós? 914? Ainda não. 606? Creio que ainda não. Mas talvez, quem sabe, 10, 20. O que nos leva a questionar mais uma vez? Afinal, qual é o preço da esperança? Quantas vezes já tentávamos nós mudar de vida? Quantas vezes nos deparamos em circunstâncias da vida em que estamos de punhos fechados, mas temos as mãos nos bolsos? Mudar de vida é isso a questão. Mudar de vida é e será sempre uma questão que não está resolvida. Mudar é mostrar a vida escondida por baixo do sofrimento. Mudar é acordar essa força, a força, acordar a força motriz, a energia matriz de onde nasce o movimento. A raiz de onde nasce o sonho inacabado de Abril, que diz-nos sempre que vale a pena lutar para mudar de vida. E é por isso mesmo que no Bloco de Esquerda batemos para esse espaço de mudança a que chamámos vida. Porque escolhemos a solidariedade em vez da exclusão, por escolhemos a humanidade em vez da guerra, por defendermos investir no que é nosso em vez de cumprir as regras do abertudo monetário, por defendermos que tem de haver um futuro aqui tão luminoso como foi Abril. Abril foi e será sempre a promessa que ao mudar permitiu libertar o passado e fazer o seu futuro. O futuro é o hoje. Lutemos por ele. Porque continuar a construir Abril é afirmar que fomos e continuamos a ser capazes de mudar de vida. Isso é algo que são os designos e os ensinamentos que a Abril nos deixa de cada geração, é que vale sempre a pena lutar para mudar de vida. Viva a liberdade. Viva o 25 de Abril. Caros Gondobarenses, o Partido Social Democrata não podia deixar de associar esta celebração do 25 de Abril, especialmente este ano em que a nossa liberdade de movimentos é posta em causa por um vírus. Celebramos de uma forma diferente, mas de igual modo honrosa e verdadeira. Vivemos tempos difíceis, tempos incertos. Ainda sem data prevista para a imunidade global, estamos a lutar através da solidariedade, de mensagens positivas para quem trabalha todos os dias para garantir os serviços mínimos, desde os nossos profissionais de saúde, técnicos de limpeza, colaboradores de supermercado, distribuição, agricultura, restauração, entre outros, e com a consciencialização global de que todos temos que estar atentos. Somos fortes, sempre fomos, sempre seremos. Estamos perante algo novo para a nossa sociedade. Ninguém estava preparado para lidar com o semelhante fenómeno, sendo que, neste momento, não interessa atribuir culpas, interessa agir para ultrapassar esta pandemia global. A União Europeia será posta à prova, Portugal e a nossa comunidade é colocada à prova e tudo a seu tempo ficará mais claro. Neste preciso momento da história, é necessário ponderar, de forma responsável, qual o futuro para a nossa comunidade, que, todos os dias, é por nós constituída com base no suor e trabalho dos gondomarenses. As opções que tomarmos, com firmeza e convicção, independente das agruras, dificuldades e entropias que nos surgem pelo caminho, vão refletir-se para além das nossas fronteiras. Urso trabalhar, garantir uma proximidade entre o município e os seus munícipes e esperar que estes tenham as suas necessidades mais básicas asseguradas. Que todos tenham acesso ao conforto, aos bens essenciais, à educação, à cultura e ao sentimento de preocupação geral que protege as nossas famílias. Neste 25 de Abril, tenho a certeza que todos percebemos melhor o significado de liberdade. E devemos, por isso, recordar e reerguer forças no do que melhor Abril nos trouxe. O que de mais belo o sonho, a luta e a resiliência conseguem alcançar. A liberdade e a democracia são causas fundamentais de todos os lugares e de todos os tempos e sem menos importância no tempo presente. O aprofundamento das conquistas sociais e de uma política democrática depende do empenho de todos nós. E por isso pedimos a todos os gondomarenses e por todos os gondomarenses que se protejam e protejam os seus, que respeitem o estado de emergência, que saiam de casa apenas pelo essencial. Pois, como escreveu José Cardoso Pires, há mil maneiras de dizer liberdade e há mil maneiras de aprender. Viva o 25 de Abril. Viva Gondomar. Excelentíssimos autarcas, excelentíssimos ativistas do movimento associativo do Conselho de Gondomar, excelentíssimas entidades públicas e operativas sediadas no Conselho de Gondomar, excelentíssimos gondomarenses. Pela primeira vez em 46 anos, não vamos comemorar a Revolução de Abril, onde ela vingou e tem de ser celebrada, na rua. O tempo que vivemos coloca como primeira necessidade a defesa da saúde e da vida de cada português e o país foi chamado a cumprir um tempo de estado de emergência. São tempos difíceis os que vivemos. Para além da situação da doença que está a atingir os portugueses, em pouco mais de um mês, milhares de trabalhadores perderam os seus empregos e milhares viram as suas vidas suspensas pelo recurso dos patrões ao lay-off. Mais uma vez se comprovando que os tempos de crise atingem, maioritariamente, os mais desprotegidos da sociedade. Mais do que nunca, é imperioso recordar o 25 de Abril e o significado da sua comemoração. Mais do que nunca, é imperioso lembrar os valores e conquistas da Revolução de Abril, que os elementos essenciais consagrados na Constituição da República Portuguesa são base para uma política que sirva Portugal e os portugueses. Não são uma coisa do passado. São liberdade, são saúde pública para todos, são direito à educação e à cultura, são o direito a férias pagas, são a proteção no emprego, no desemprego e na doença, são o direito a uma vida digna para todos os portugueses. Porque se é certo que vivemos tempos de grande complexidade e de incerteza em resultado da epidemia da Covid-19, que exigem medidas de prevenção, de alargamento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e de Proteção, no sentido de reduzir e minimizar os seus impactos na saúde e na vida dos portugueses, não é menos verdade que, a par deste vírus, enfrentámos um outro, também ele de dimensões e consequências imprevisíveis, o vírus do ataque aos direitos dos trabalhadores e do aumento da exploração. Os trabalhadores e as populações, que não obstante os avanços alcançados, enfrentam uma vida difícil, com baixos salários e extrema precariedade laboral, e são mais uma vez as principais vítimas de todo o tipo de abusos contra os seus direitos, que, a pretexto do combate ao surto epidémico e a reboque dos sucessivos decretos do estado de emergência, se estão a desenvolver nas empresas e locais de trabalho. Mais de um milhão de trabalhadores em lay-off, milhares de novos desempregados, imposição de férias forçadas, corte nos salários, desregulamentação dos horários de trabalho, bancos de horas, violação das mais elementares normas de segurança e higiene no trabalho, pressões, chantagem, imposição do medo. É esta a receita que nos querem dar, não só para o momento, mas também a pensar no futuro próximo. O que esta realidade nos demonstra é a setores do patronato, em particular as grandes empresas, mais uma vez a aproveitar a atual situação para levar mais longe a exploração, tendo como único objetivo a acumulação do lucro. Não minimizamos a situação difícil que em particular as micro, pequenas e médias empresas, na indústria, no comércio e nos serviços, enfrentam. E o esforço que estão a fazer, mas esta não é a realidade das grandes e lucrativas empresas, muitas delas, neste momento, a distribuir dividendos pelos seus acionistas. Mais uma vez, é desvalorizado o papel estruturante e decisivo dos trabalhadores na sociedade e dinamização económica, aspecto por demais evidente no atual momento tão complexo. Os trabalhadores, que com a sua dedicação e trabalho, muitas vezes sem as condições sanitárias necessárias e com elevados graus de exploração, garantem nos mais variados setores que o país continua a funcionar. No setor da saúde em particular, onde nunca será demais valorizar o trabalho desempenhado por todos os profissionais com risco acrescido das suas próprias vidas, mas também em todos os setores essenciais à continuação da vida com a normalidade possível. A recuperação de salários, rendimentos e direitos dos trabalhadores e populações, que foi o elemento estruturante para a evolução económica e social positiva registrada nos últimos anos, está agora a ser posta em causa, com grande impacto negativo nas vidas de cada um, mas também na dinamização da economia nacional. É profundamente errado e perigoso para o país pensar numa recuperação económica no pós-epidemia, assente na diminuição dos salários e retirada de direitos, pois outra coisa não significaria do que uma nefasta regressão no desenvolvimento social do país. O trabalho com direitos é um motor do desenvolvimento económico do país. O contrário é a exploração e regressão civilizacional. Assim, é cada vez mais necessária a luta e a resistência do povo português na prossecução dos valores de abril. Nenhum avanço se concretizará sem a organização das massas populares e dos trabalhadores, como o passado de resistência antifascista e de luta pela liberdade comprovou com o culminar da revolução dos escravos. Não nos devemos permitir esquecer os direitos conseguidos a partir dessa madrugada gloriosa. Os direitos dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, a liberdade de imprensa e de expressão, a liberdade de criação e fruição cultural, o controle operário, as nacionalizações e a reforma agrária, a segurança social pública e universal, a escola pública e universal, o Serviço Nacional de Saúde, o poder local democrático. E não podemos esquecer quem sempre esteve do lado certo da barricada, contra aqueles que vão aparecendo, mostrando que durante muitos anos esconderam o seu ódio à democracia. Não nos devemos permitir esquecer o destacado papel de muitos homens e mulheres militantes da liberdade, que com a sua iniciativa, o seu estímulo à luta e uma confiança inabalável nos trabalhadores e no povo, fizeram e continuarão a fazer frente à ofensiva contra a destruição das conquistas alcançadas, organizando a sua defesa e combatendo a política de direita e de recuperação capitalista, que ao longo de décadas tem serviço os interesses do grande capital e submetido o país às imposições da União Europeia e do Euro. Não nos devemos permitir aceitar políticas que impedem a resposta a problemas nacionais prementes, na área da saúde, da educação, dos transportes, da cultura ou da habitação, componentes essenciais de uma política de desenvolvimento, que impedem os necessários níveis de investimento público na reposição e desenvolvimento das infraestruturas do país, que impedem a dinamização dos sectores produtivos nacionais, que continua muito aquém das suas necessidades, e a solução dos crónicos déficits do produtivo ao energético, do demográfico ao tecnológico, que impedem o equilíbrio da balança externa, nomeadamente de bens e serviços, a caminharem para crescentes déficits, confirmando a natureza da fraca evolução da nossa economia e do nosso PIB desde a adesão ao Euro, enquanto a dívida pública continua um fardo pesadíssimo e a consumir desmedidos recursos sem a resposta que se impõe, a da renegociação da dívida, que impedem o regresso ao Estado dos sectores estratégicos da economia nacional, cujas maiores 500 empresas se encontram no domínio do capital estrangeiro. Não nos devemos permitir que novas forças reacionárias se instalem na política nacional, defendendo velhos projetos de agravamento, de exploração e de questionamento do regime democrático, assumindo-se contrários à Constituição portuguesa, lei fundamental da nossa democracia. Enquanto povo, temos o direito e o dever de comemorar o 25 de Abril, homenageando os militares que fizeram o golpe, o povo que transformou o golpe em revolução, e os trabalhadores que com a sua luta alcançaram notáveis avanços sociais, continuando dispostos a prosseguir esta caminhada da liberdade iniciada em 1974. Porque, mesmo sabendo que há razões de preocupação e perigos imensos, sabemos também que existem reais potencialidades para o desenvolvimento da luta por transformações progressistas e revolucionárias. Abril é muito mais do que história. Abril é futuro. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Caros Concidadãos, Vivemos momentos muito difíceis. Momentos que nos convocam para um esforço coletivo de combate a esta pandemia que ataca os nossos mais elementares direitos de convivência social. Nós, que somos um povo afetivo, sofremos. O contacto social deve ser mínimo para protegermos quem mais gostamos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos filhos. É de uma tristeza profunda não nos podermos despedir dos nossos entes queridos, mas temos de ser fortes e rigorosos em cumprir as normas estabelecidas. Ao longo dos séculos fomos chamados para grandes desafios e sempre fomos capazes de os enfrentar e os ultrapassar e os ultrapassar. Conseguimos dobrar o cabo das tormentas e encontrar o caminho da boa esperança. Mais uma vez iremos conseguir chegar a bom porto. Hoje, comemoramos uma data maior de Portugal e dos portugueses. O 25 de Abril, data libertadora. A comemoração do 25 de Abril, hoje, no momento de confinamento, de medidas de emergência, é muito importante para manter viva que a liberdade não está refém, não está confinada. Viva a liberdade! Hoje é também dia de homenagearmos para além dos que puseram em risco a vida para que Portugal alcançasse a liberdade, os que, de igual modo, têm posto a vida em risco para salvar outras vidas. Não só os médicos, não só os enfermeiros, mas também todos os outros que, não sendo falados, contribuem de forma decisiva para que as coisas funcionem. Os técnicos de diagnóstico, os auxiliares de ação médica. Não podemos esquecer nunca a dedicação e empenho dos bombeiros e das forças de segurança. O trabalho de todos os agentes de limpeza. Os trabalhadores das grandes superfícies que garantem o funcionamento dos bens essenciais. E todos quantos cumprem a missão de ajudar a minimizar os efeitos dessa pandemia. Nomeadamente os voluntários que, com altruísmo, se dedicam a servir o vizinho do lado, o sem-abrigo ou aqueles que, por várias razões, não podem. Hoje, também é momento de homenagear aqueles que tiveram a visão de lançar a primeira pedra para a construção do edifício do Serviço Nacional de Saúde. E cujo nome maior, o rosto, aquele que deu a cara pelo projeto, António Arnault. O SNS, apesar da constante pressão a que tem estado sujeito, com ataques muitas vezes sueses, com as dificuldades inerentes a um país com fracos recursos, com uma população envelhecida, tem sido o pilar da nossa segurança sanitária. Tem sido capaz de dar uma resposta cabal às dificuldades do momento, de criar confiança. Obrigado, SNS. Obrigado, António Arnault. O futuro apresenta-se em tons de um cinzento muito cinzento. O medo e a insegurança estão ao virar da esquina. As dificuldades económicas e financeiras de Portugal e dos portugueses vão ser mais graves do que as que vivemos ainda muito recentemente. Mas vamos ser capazes. Esperemos que a União Europeia também esteja à altura do desafio e que não fique atada a princípios ideológicos que não fazem sentido. Hoje, os europeus precisam de uma Europa coesa, solidária, uma verdadeira união de países e não, como dizia recentemente Pablo Sanchez, uma reunião de países por meros interesses mercantis. Precisamos de mais Europa para que os povos a reconheçam como um projeto de futuro e com futuro. Os europeus, em particular os portugueses, hoje, como ontem, vão estar à altura do desafio que têm pela frente. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Em nome do Partido Socialista, saúdo o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Gondomar, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, o Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores desta Autarquia, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, Srs. Deputados e demais gondomarenses. Não somos grandes. Somos enormes. Se achavam que, porventura, iria iniciar esta intervenção com a frase de ordem dos últimos dias, vivemos tempos difíceis, estavam enganados. Hoje vive-se Abril. Vive-se um dos momentos mais gloriosos da história do nosso país, Portugal. E porque estamos a viver Abril, não há lugar a frases que ecoam diariamente como um pronúncio de tristeza, derrota e cansaço. Com um vai ficar tudo bem lá no meio, dito a medo por todos nós. Digam isso com convicção. Vai ficar tudo bem. Apesar de termos consciência de que nem todos irão ficar bem e que, infelizmente, alguns nem irão ficar. Devemos ter a certeza que aquilo que não nos derruba torna-nos mais fortes. E que fortes nós, portugueses, temos sido. Foquem-se em Abril. Vivemos por mais de 40 anos uma ditadura que nos arrastou para o confinamento no nosso cantinho. A ilusão da existência de um império ultramarino. A não evolução científica e tecnológica. A estagnação da educação. O isolamento perante a Europa. A vida pobrezinha, mas humilde e honesta, para o povo. A mordaça que foi colocada na arte. A fita adesiva que colaram na boca dos portugueses. Mas nunca no nosso pensamento. Esse foi e será sempre livre. Só o podem censurar se o transcrevermos para fora de nós. Quantas vezes terão pensado os nossos capitães? Os jovens que foram obrigados a ir para a guerra. As mães que perderam filhos. As esposas que perderam maridos. Os portugueses revolucionários e os artistas. Vai ficar tudo bem. E não é que ficou. A esperança trouxe-nos esse bem a 25 de Abril de 1974. Quando os nossos capitães devolveram a liberdade da expressão de pensamento a todos nós. Aos que já pensavam livremente, mas não falavam. Para que se pudesse fazer Abril. Aos que falavam a quem lhes foi ceifada a vida, mas que deixaram memórios e passinhos para que se pudesse fazer Abril. E até àqueles que ainda hoje condenam a liberdade, mas usam e abusam dela para invadirem a liberdade dos outros. Como se à liberdade coubessem todos os direitos, incluindo o de roubar o direito à paz e ao sossego dos demais cidadãos. E é só isto que eles fazem, não tenham dúvidas. São os vampiros dos nossos dias. Sugam-nos a paz e o sossego com a sua mesquinhez, cobardia, mal dizer e vontade de estar sempre no polo negativo da força. Para mostrarem ao país que, apesar de muito dizerem e nada estarem a dizer, são os heróis do contra e da instigação ao conflito social. Já havia destes, antes da revolução, contra os livros de espírito, durante, contra a mudança. E continua a haver destes, agora, contra as boas práticas, a paz social, a felicidade dos outros, contra o que está bem feito, para não caírem em tentação de concordar. Sempre, contra, apenas. Sim, estou a falar dos venturas desse nosso Portugal, dos todólogos das redes sociais, dos treinadores de bancada e dos velhos do Restelo. Mas adiante, terão sido imensas as vezes que os homens livres de pensamento terão repetido para si próprios, um dia vai ficar tudo bem. Também partiram muitos, também muitos tiveram dificuldades económicas anos a fio. Muitos ficaram com problemas de saúde física e mental para toda a vida. Mas muitos outros ficaram cá, com saúde, para viverem com dignidade, em liberdade, em democracia, num estado de direito. Cumpriu-se o objetivo, cumpriu-se Abril. E Abril nunca esteve tão presente em Portugal como agora. Nestes últimos dias, fomos capazes de perceber a importância da democracia, do diálogo, da solidariedade, do Serviço Nacional de Saúde, da Educação e, sobretudo, da liberdade. Da liberdade da qual estamos apenas a abdicar fisicamente pela nossa vida. A liberdade de pensamento, essa, permanece. E sabem o que a minha liberdade, conquistada dez anos antes de ter nascido, me permite dizer, neste preciso momento, nunca as políticas socialistas fizeram tanto sentido. Nunca o diálogo entre governo e oposição fez tanto sentido. Nunca fez tanto sentido orgulharmo-nos da nossa grandeza científica, tecnológica, política e social. Nunca Abril fez tanto sentido como hoje. Somos o povo que já dobrou o cabo das tormentas. Somos o povo que conquistou a sua liberdade sem conflito armado. Somos o povo que estava a sair em alta de uma crise económica e do carrasco da austeridade e que se vê, já, mergulhado noutra. Mas, ainda assim, somos o povo, o país de quem o mundo fala, neste preciso momento, para dizer da nossa grandiosidade, para aplaudir de pé a nossa tenacidade, garra, estratégia, sabedoria e força de querer. Somos o povo que há de sair mais forte desta guerra, como sempre. E o povo é quem mais ordena. E, como tal, a frase de ordem só pode ser esta. Um dia vai ficar tudo bem. Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade! Viva Portugal! E um viva especial a todos os que estão na linha da frente a lutar, para que possamos, dentro em breve, voltar a dizer bem alto. Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade! Viva Portugal! Tchau, tchau.